Galera abençoada, e aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Ré Sardinha Vou mostrar para vocês aqui pessoal A gente acabou de colocar a ferragem aí A linha vai estar passando uma cinta de fora a fora Em cima das portas e janelas, galera Como essa parede aqui vai ficar bem alta Quem vai estar sentando aí de fora a fora Essa parte daqui vai ser mais alta Aquela parte dali já está respaldada Só sentar para estar batendo nessa laje aqui Aí galera, a gente caprichou bem aí nas drobas Para vocês verem Aproveitando aí pessoal Vocês que estão chegando aí, que ainda não é inscrito no canal Quero convidar você para estar se inscrevendo aí O canal aí do Ré Sardinha Vou ficar grato aí com a tua ajuda Seja bem-vindo aí Os demais aí que já são inscritos Só tem a agradecer Cada um aí Que está sempre nos ajudando Então galera, aí para vocês verem Como é que a gente faz as drobas aqui Bem drobadinhas aí Para não correr o risco de estar abrindo Tudo bem drobado pessoal E aí para vocês verem Tudo drobadinha lá Eu uso drobar aí os Seis ferros aí Uma droba aí de uns oito centímetros Dez Então aí para vocês verem Aqui já estou gravatando aqui pessoal Colocando as gravatas aqui Para a gente estar Cintando Amanhã a gente vai colocar Começar em forma aí Para encher a cinta E aí galera Vai para vocês verem Tudo bem drobadinha aí No capricho aí Para você que está iniciando aí Muito importante aí Porque não adianta nada pessoal Você colocar uma ferragem boa aí Na sua obra Mas no remate aí Você não fazer isso aí O que vai segurar a sua ferragem É isso aí Se você está drobando ela Bem drobadinha É isso aí que vai segurar ela Para não estar abrindo Se você cortar ela Rente e colocar ali Não vai estar segurando nada É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Olha aí Como é que ficou em cima aí Então é isso aí Um abraço a todos Deus abençoa Depois a gente mostra aí Como é que ficou Depois de cheio aí Tchau 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 Tchau